Olha só gente, a situação das praças públicas de Arasatuba é acompanhada pelo Ministério Público há exatos seis meses. De lá pra cá, muitas medidas foram colocadas em prática. Nossos repórteres foram ver agora se esse pacote de mudanças tem dado certo. Dá uma olhada. Há três anos, Fernando travou uma briga com a Prefeitura. Ele quer melhorias na Praça da Independência, na zona central de Arasatuba, que fica em frente à casa da família dele. O caso foi parar no Ministério Público, que há seis meses iniciou reuniões com as secretarias do município para resolver os problemas no local, que já foi até ponto de tráfico de drogas. Um dos pedidos da promotoria foi o monitoramento da guarda municipal dia e noite na praça. Mas o combinado só ficou no papel. Se fizer uma panorâmica dessa praça agora e comparar essa mesma panorâmica com uma panorâmica de três anos atrás, a situação é a mesma. Você atravessa essa praça hoje para frequentar os bancos, para fazer qualquer coisa no comércio da Marcílio Dias, morrendo de medo. Você pode perceber que a maior parte das pessoas, elas não atravessam a praça, elas passam nas calçadas em volta. Outras praças da cidade não ganharam a mesma atenção da promotoria, mas vivem realidade semelhante. Uma delas é a Praça das Paineiras, na zona norte de Arasatuba. Segundo os moradores, usuários de drogas frequentam o local dia e noite. A Praça Diogo Júnior, no centro, também está abandonada e vive cheia de sujeira. No início do ano, um homicídio foi registrado no local. Esta especialista em gestão pública diz que as praças em situação de abandono representam perigo à população. A praça fica numa situação de abandono, então, leva essas pessoas também a procurarem esses lugares que são mais afastados ou, no caso, não utilizados, vazios. Então, realmente afasta e também gera uma insegurança para a sociedade, porque gera até a questão de possíveis assaltos. Para solucionar esse problema, os vereadores querem implantar uma lei que incentiva a população a cuidar das praças da cidade. A medida que deve ser votada no mês que vem prevê a isenção de impostos para os moradores que adotarem praças. O objetivo é manter os locais em bom estado. Mas tem gente que nem esperou a lei para tomar uma atitude. A dona Zoraide é um exemplo disso. Ela cuida dessa praça aqui na Zona Sul e isso tem feito toda a diferença. Onde é bem cuidado, onde é limpo, não tem coisa ruim. Até os pássaros são outros, os beija-flor, as borboletas. Quer dizer, onde tem coisa boa, só vem coisa boa. Projetos como esse, eles podem contribuir, trazer muitos benefícios para a população. Uma melhoria da segurança, um lazer com a família, a prática de esportes. E assim também contribuir com a melhora urbana do município. Já a população acredita que a iniciativa popular só vai ser eficaz, principalmente nas praças onde há comércio, se a prefeitura contribuir. Precisava de uns guardas, uns guardinhas. Se a polícia não poder, pelo menos uns guardas. Fazer ronda aqui, tirar também assistente social, vir aqui cuidar dessas pessoas que estão dessa forma, viu? Já vi tiro aqui também, os caras ficam fazendo bagunça aí, fumando maconha debaixo dessas casas de lanche aqui, certo? Então tem que ver essas coisinhas aí tudo aí, tem que ter um pouquinho de segurança. Será que ele não anda nesse lugar do sul e não vê que maravilha que são as cidades, que são as praças? Será que não dá para dar exemplo para ele isso aí? Exatamente. A prefeitura de Arassatuba diz que tem trabalhado aí para encontrar soluções para esses problemas que nós mostramos na reportagem. Diz também que a guarda municipal faz patrulhamento em todas as praças e que o acolhimento dos moradores de rua fica por conta do centro pop. A prefeitura informou também que faz a limpeza e a manutenção desses locais semanalmente.